Brunos, nós estamos em Valparaíso acompanhando mais uma ação dos policiais militares da companhia de choque que desativaram uma estufa que funcionava em uma casa no Novo Gama. Segundo as informações dos policiais, o traficante alugou a casa só para manter o esquema. Eu vou te falar, era um esquema muito bem organizado. Brunos, os policiais militares integrantes do choque, a equipe Choque Charlie, receberam a informação de um possível tráfico de drogas na área do Novo Gama. Os policiais foram até o endereço indicado na denúncia e algumas testemunhas afirmaram que tinha um movimento estranho. O dono da casa teria adquirido o local, alugado o local, mas era visto poucas vezes e não tinha contato com os vizinhos. Chegava, abria o portão, entrava, às vezes nem saía, demorava bastante ou quando saía também fazia da mesma forma, não tinha contato com ninguém e o pessoal raramente via a cara dele na rua. Segundo o que os policiais passaram, havia suspeita realmente de tráfico de drogas pela movimentação constante de pessoas estranhas. E o indivíduo não era visto, mas o local era bastante cercado de suspeitos. Os policiais então montaram uma espécie de campana para poder observar a situação e tentar determinar o tráfico de drogas. Os policiais chegaram no local e observaram que o portão estava entreaberto, o cara que saiu, saiu com pressa. Os policiais entraram na residência e lá se depararam com todo o esquema de estufa. Com mais de 30 pés de maconha, computadores, balança de precisão, ar-condicionado, tubos de ventilação. Tem até termômetro que mede a umidade do ar, que é a plantinha que está crescendo e precisa ser bem monitorada. Na situação, apenas o material foi apreendido, já que o bandido pode ter visto os policiais pela câmera, caído fora e largado a situação do jeito que os policiais encontraram. O indivíduo conseguiu escapar, os policiais apreenderam todo o material, trouxeram aqui para a delegacia do Céu Azul, onde está sendo apresentado nesse momento. Os computadores que foram apreendidos, inclusive, tem foto dele com a esposa, com a filha. Tem também os programas que ele utilizava para fazer o monitoramento das câmeras que tem no local. E também o monitoramento de todos os equipamentos eletrônicos que estavam dando suporte para o cultivo de maconha. O nome do indivíduo, a identificação desse elemento, que inclusive não seria nem daqui, seria de uma área nobre de Brasília, que teria alugado apenas o local no Novo Gama para poder fazer essa estufa de maconha, já foi passado também para o delegado, que vai dar prosseguimento nas investigações. Def alerta, a verdade na lata.